E pra continuar a nossa série de vídeos aqui no canal dos carros icônicos dos anos 90, a vez é dele, do Bugatti EB110, em mais um episódio da história do automobilismo. Mas esse carro não vai estar só na playlist História do Automobilismo, não. Eu criei uma playlist especial chamada Carros Icônicos dos Anos 90 e esse vídeo vai estar listado lá, tá bom? Junto com os vídeos já do Jaguar XJ 220, do McLaren F1 e do Mercedes-Benz CLK e outros carros dos anos 90. Então, depois você dá uma conferidinha se você perdeu alguns dos outros carros e eu vou estar deixando também essa playlist na tela final. Mas agora nós vamos conhecer o Bugatti EB110, porque se o próprio Schumacher teve um, olha, não vai ser eu que vou falar que esse carro não foi icônico. Nossa história vai começar com a compra dos direitos sobre a marca Bugatti pelo empresário Romano Artioli, no final do ano de 1986, onde foi fundada a Bugatti Automobile SPA. Já no ano seguinte, ele começaria a contratar os primeiros engenheiros e designers para o início dos trabalhos no novo carro da Bugatti. O desenvolvimento desse carro tem uma curiosidade envolvida, pois não começou pelo chassi, mas sim foi desenvolvido primeiro o motor do carro. Isso aconteceu, segundo as minhas pesquisas, porque esse motor não só equiparia apenas o Bugatti EB110, mas sim também outro projeto de um super esportivo sedã chamado EB112. O motor era um V12 Quad Turbo de 3,5 litros e iniciais 560 cavalos. Era um motor relativamente pequeno para os padrões de motores V12 da época. Tinha uma tecnologia ainda nova para aqueles tempos, onde todos os parâmetros do motor tinham algum tipo de controle eletrônico. Por exemplo, a ECU do carro era responsável pelo controle de fluxo de ar para alimentação dos turbos e do motor, por meio de um sistema de borboletas variáveis. Esse motor também contava com uma caixa de câmbio de 6 velocidades e uma transmissão 4x4, desenvolvida especialmente para o carro. Mas com o motor já desenvolvido e passando por testes para ajustes e identificação de possíveis falhas, começava o trabalho em cima do chassi. E aqui começa uma verdadeira novela mexicana. Até parece que tudo foi combinado, mas é que os italianos são meio ranzinzas mesmos. Eu posso falar isso com propriedade, sou descendente de italianos e sei bem como eles são ranzinzas. Para começar o desenvolvimento do chassi, Romano Artioli primeiramente buscou a lenda chamada Dior do Giudiaro, que fez um desenho inicial do carro, que não agradou muito o Artioli. Então ele foi atrás de novos engenheiros e designers e encontrou duas lendas italianas, que foram responsáveis pelos Lamborghinis Miura e Contati. Era Paolo Stanzini e Marcelo Gandini, que começaram a trabalhar em um desenho do novo carro, que inclusive levou algumas características do desenho inicial de Dior diaro. Bom, Artioli era um cara muito exigente. Quando Gandini apresentou seu desenho inicial, ele não gostou das curvas do carro e nem do nariz angulado que o veículo tinha. E ele mandou voltar a prancheta e Gandini voltaria a redesenhar o carro, mas agora com as exigências de Artioli. Assim nascia o primeiro desenho do Bugatti EB110, mas ainda teria mais uma novela para a construção final desse carro. O Stanzini ficou responsável pela construção e ajustes do chassi do carro. E ele queria um veículo que usasse alumínio em sua estrutura. Já Gandini queria um carro que fosse construído em fibra de carbono, para prezar a leveza e mostrar o desenvolvimento tecnológico do carro. Os dois então começaram uma verdadeira guerra dentro da Bugatti. E esse conflito começou a atrasar o desenvolvimento final do carro. O primeiro protótipo era feito todo em alumínio aeronáutico, construído pela empresa Aero Spatiani. Mas Gandini brigou e foi feito um segundo protótipo, todo em fibra de carbono, também construído pela Aero Spatiani. A briga estava tão feia que no início de 1990 o projeto do carro já estava atrasado três meses. E foi aí que Artioli entrou na briga, demitindo Stanzini e contratando Nicola Materazzi para substituí-lo. Materazzi já tinha vasta experiência com automóveis de alto desempenho, que utilizavam fibra de carbono em sua construção. Pois ele havia participado dos projetos do Ferrari F40, também esteve na Lancia, sendo engenheiro-chefe do desenvolvimento do Stratus e já tinha participado de alguns projetos para carros do Grupo C. Então a primeira mudança foi que o carro da Bugatti agora teria um monocoque de fibra de carbono, com uma estrutura combinada em alumínio em formato de favo de mel, para melhorar a distribuição da rigidez do carro. O carro também contaria agora com a aerodinâmica ativa, com o aerofólio se levantando na traseira do carro para controlar o downforce em altas velocidades. No dia 15 de setembro de 1991, era apresentado o carro final ao público, o EB110 GT, com seus 560 cavalos e 1.620 quilos. Inclusive a escolha do nome EB110 foi porque nesse ano de 1991, Ettore Bugatti, fundador original da marca, estaria fazendo seu centésimo décimo aniversário. Eu já contei a história aqui da Bugatti e de Ettore, está aqui nos cards e no primeiro comentário fixado. E é muito interessante que você assista esse vídeo para entender melhor e compreender mais sobre essa história. Mas agora vamos conhecer algumas variantes deste belo carro. Em 1992, era lançada ao público a primeira variante do EB110. O EB110 Super Sport no Salão de Genebra desse ano. Esse carro era 150 quilos mais leve, pois alguns componentes de alumínio e de outros materiais foram trocados por fibra de carbono. E a potência agora era de 612 cavalos e o carro não contava mais com a aerodinâmica ativa, e sim com o aerofólio fixo na traseira. Outras mudanças foram em relação às suas tomadas de ar para o motor, que foram redimensionadas. Agora o seu 0 a 100 era de 3.2 segundos e ele podia atingir uma velocidade máxima de 355 km por hora. Cerca de 20 km mais veloz que a sua versão GT. Inclusive, foi o EB110 Super Sport que o piloto Michael Schumacher comprou em 1994. Esse carro era amarelo e, infelizmente, enquanto ele guiava o carro, acabou batendo em um caminhão. Schumacher culpou os freios do carro, que não eram eficientes, mas a própria Bugatti se prontificou a restaurar o carro às condições originais. Já em 2003, esse carro foi revendido por Michael Schumacher. Nunca foi revelado o valor do carro, mas especula-se que o carro saiu por mais de 1 milhão de euros na época. Isso simplesmente porque ele era o carro do Michael Schumacher. Mas também teve a versão raríssima do EB110 Super Sport, que é totalmente desconhecida até o ano de 2013. Estou falando do EB110 Brabus, um carro que foi modificado pela empresa de túnel alemã Brabus por volta de 1996. Esse carro não tinha modificações externas, mas teve todo um retrabalho na parte interna com a colocação de couro azul e preto. E todo o sistema de escapamento foi refeito. Não existem dados sobre esse carro, e sua existência só passou a ser conhecida quando, em um leilão no ano de 2013, na Alemanha, esse carro acabou aparecendo do nada. Nem o atual nome do dono eu consegui encontrar para vocês terem uma ideia de como esse carro é uma das maiores lendas da Bugatti e um dos carros mais raros da marca. Outra versão é o EB110 LM, que participou das 24 horas de Le Mans do ano de 1994. Largou de 17º colocado na geral e 5º na sua classe GT1, mas não chegou a terminar a corrida. Também participou das 24 horas de Daytona de 1996, onde também abandonou a prova por problemas na caixa de câmbio. O EB110 ainda daria vida ao B-Engineering Edonis, que foi baseado no chassi monocoque do carro da Bugatti. Vou fazer um vídeo especial sobre esse carro, pois ele está ligado diretamente à falência da Bugatti nos anos 90. Também teve o Bugatti Dauer, ou Duer, eu espero se está pronunciando corretamente, está aparecendo o nome dele aí, EB110 Supersport, que na verdade eram restos de chassis inacabados do EB110, que foram comprados pela empresa Dauer, ou Duer, Sportage da Alemanha. Esses carros são praticamente os mesmos EB110 Supersport originais, com pequenas mudanças. Essa versão foi produzida de 1999 a 2002, e assim chegamos ao fim da história de mais um carro incrível da era de ouro dos super esportivos dos anos 90. Agora eu vou fazer aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garage 96, com o sininho das notificações ativado, e comentar aí para mim por onde você conhece o Bugatti EB110. Se está conhecendo a história do carro agora, se já conhecia, por onde você conhecia, essa máquina incrível. Eu conheci ele por uma revista, quando eu tinha ali os meus 15 anos, a minha mãe do nada apareceu um dia lá em casa com essa revista, uma revista antiga, dava para ver claramente que era uma revista bem antiga, estava até meio desbotada a capa, e ela jogou na capa, tinha ele, só que aí folheando eu encontrei uma foto enorme dele, eu lembro de recortar a foto dele, colar no meu guarda-roupa, mas eu nunca tive curiosidade além daquela revista de pesquisar sobre esse carro, só quando ele voltou ali no Forza, que eu fiquei curioso e fui atrás de informações sobre esse carro e me apaixonei pela história dele. Olha, esse carro é incrível, e se você que é fã dos carros da década de 90, esses super esportivos que marcaram uma geração inteira, eu tenho certeza que o EB-110 tem um lugarzinho no seu coração. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até agora, valeu, falou e até mais!